pix caixa tem como cadastrar fala galera beleza leonardo paeva de volta com mais um vídeo vídeo de hoje vai aprender o passo a passo de como cadastrar uma chave pix no caixa tem antes disso te convido a se inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você bom então galera eu vou abrir aqui o aplicativo do caixa tem a chave pix é muito importante caso você queira receber algum pagamento não é necessário o cadastramento primeiro das chaves eu vou clicar aqui na primeira opção pix ele já mostra algumas opções que você pode fazer tá você pode receber via pix pagar via pix mas o nosso caso é cadastramento das chaves onde a gente vai clicar nessa opção aqui aqui ó gerenciar minhas chaves nessa opção a gente pode consultar as chaves criadas tá cadastrar uma nova chave excluir uma chave existente ver solicitação de portabilidade ou ver solicitação de reivindicação eu vou clicar aqui consultar minhas chaves e vou mostrar para vocês que eu tenho quatro chaves pix cadastradas eu tenho três chaves aleatórias tá e uma chave pix com o meu e-mail pessoal e para você copiar chave pix criada é só clicar em cima tá na chave criada e vai perguntar se você quer copiar eu vou clicar em cima da chave para copiar desejar algo mais sim caso você não tenha nenhuma chave cadastrada você vai clicar em gerenciar minhas chaves e vai clicar na opção cadastrar nova chave e nessa opção você pode fornecer o seu telefone e-mail chave aleatória ou cpf vou cadastrar aqui uma nova chave aleatória tá como chave pix aqui ele fala que a chave aleatória é gerada automaticamente tá vai mostrar aqui tipo de chave pix a chave aleatória tipo de chave e a conta vinculada a chave pix confirmem se os dados estão corretos clicar na opção sim estão corretos o cadastramento é bem tranquilo na galera e vai clicar aqui sim estou de acordo e vai digitar a sua senha do caixa tem e pronto galera aqui já mostra que a minha solicitação dependente e vai ser efetivada após as três horas horas da madrugada eu faço esse vídeo às 11 horas da noite tá vou clicar aqui em desejo algo mais sim e vou ver as minhas chaves criadas eu vou clicar aqui em gerenciar minhas chaves e consultar a minha chave e aqui eu tenho quatro chave pix cadastradas agora posso receber pagamentos tá por pix é só fornecer a minha chave pix para a pessoa que vai fazer o pagamento é isso galera é bem tranquilo tá ficou alguma dúvida coloque nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com deus valeu